E estamos aqui a caça de ovos, os ovos de dragão galera, enfim, nós pegamos um ovo de dragão de fogo um outro dia aí, tá, e acabamos que o dragão nasceu e morreu do nada, sumiu cara, tomou um chá de doril, não sei pra onde o dragão foi cara, enfim, não sei, não sei, possivelmente eu vou colocar imagens dele aqui no início dessa gameplay, ele chegou a ficar no estado juvenil, eu saí do jogo, quando voltei ele tinha sumido, sei lá, virou um tatu, vamos embora lá que a gente vai caçar mais ovos aqui, que agora a gente é especialista, e rapaz, eu tô ficando com medo desse lugar, mano, que cada vez, cada vez tem mais dragão aqui, será que o dragão que a gente, que nasce lá, tem alguma possibilidade dele vir pra cá, mano, se por exemplo, ah, ele nasceu, ficou muito tempo e você não deu comida, sei lá, não sei lá, às vezes o cara sente o cheiro de casa, mano, tá... Sente o cheiro de casa, isso é boa, né, olha aqui, olha isso, mano, tem muito dragão aqui, É extremamente estranho, cara, talvez aquilo que você falou, não sei se foi você que falou isso, que os ovos que ficam aí, eles eclodem e... É, eu falei, mano, eu tô achando, dragão, né, sério? E vira dragão aqui pra parada, sei lá, mano, o número de dragão aqui aumentou considerável, cara. Ou o servidor tem uma, uma programação que conforme você vai pegando, ele vai aumentando também, né? Vai aumentando, né? Conforme você vai ficando melhor, eles vão dificultando. Rapaz, olha um dragão alfa lá, pousado. Nossa, o bicho como é que brilha, mano. Porra, aqui embaixo tá com uma... Caraca, agora eu vi o que você falou, mano. Olha lá, mãe, olha isso. Que lindo, velho. Um dia a gente vai matar ele ainda, parça. Será que é muito difícil matar um alfa? Ah, não sei, mano. Tá, olha o que você tá passando aí, mano. Onde você tá passando aí, tem muito dragão acumulado aí. Você tá maluco? Sai fora daí, parceiro. Vamos ver se a gente acha o ruminho. Não, só deles não vem, não vem, não, não... Não fica enchendo o saco na outra gravação, né? Puta que merda. É, aquilo lá tava chato mesmo, cara. Mas eu acho que foi por causa exatamente que a gente pegou um ovo, cara. Talvez o jogo tenha mudado nesse sentido. Depois que você pega um ovo, eles ficam enchendo o teu saco um bom tempo. Porque você pegou um, acho que eu peguei um também, sei lá. Ou não, acho que não, eu não. Ah, você pegou um, eu peguei dois. Você pegou um estragado, eu também. E um eu peguei que deu certo. Ali tem um ninho? Ou é impressão minha? Tem um ninho aqui. Tem um ninho aqui, Didi. Pô, tá vendo ali? Não parece que ali tem um ovo ali? Não, tem um ninho ali, mano. Eu já fui lá. Ah, fui lá? Mas tem ovo lá ou tem só o ninho? Ah, tem como ter só o ninho sem ovo? Não, né? Enfim, é impossível isso. Sempre tem o... Quando tem o ninho, tem o ovo. Cuidado que a borboleta tá ali do lado, hein? Ela pode ser feroz. Tem só um dragão lá. Um não, né? Tem dois. Um em cima bugado na parede e um pôndo ali. Vou tentar lurar um lá. Vai lá. Foi não, foi não. Não? Foi não, não. Tá embaixo. Foi pra baixo. Foi lá pro lago. Acho que ele foi mais pro outro lado, cara. Não, tem. Eu sei. É o de Poison aqui. Eu vou lurar. É o de Poison, Didi. É o ovo de Poison ainda, mano. É o de Poison? É. Demorou. Ó, beleza. Tá vindo. Vai. Pega lá. Partiu. Tomara que tenha... Que tenha tempo de... Ih, show. Um dia. Esse é nosso. Partiu. Partiu casa já? Vamos deixar ele lá? Fazer aqueles queiminhos. Vamos embora pra casa. Deixar ele um pouco lá e tal, porque senão vai que... Isso, isso. É, a gente vai pra casa pra deixar lá e demorar um tempo, talvez, porque senão os caras vão encher o saco aqui. Eita, o cara tá vindo pertinho aqui de mim. Ô, ô, águia. Acelera aí, minha filha. Ah, porque ela tá pesada, mano. Dá mole não, Didi. Olha. A gente não tem ainda, não vou perder não, porra. Ih, pior que eu tô tomando pancada aqui, mano. Ah, não. Puta que pariu. É, eu vou tentar dibrar ele aqui, mas eu já sei o porquê que... É, já, mano. Tô com o inventário cheio. Passa no meio das paradas aí, você acha que vai dar ou você quer que eu dou uma... Sei lá. Não vou dar pra ajudar, mas sei lá, se quiser. É, eu acho que você não vai me ajudar não, cara. Ah, mano. Não vou perder esse ovo não, velho. Puta, é mó foda pegar. É porque eu esqueci, mas sabe o que acontece? Eu levei material pra deixar lá no armário lá, tá ligado? E acabou que eu esqueci de tirar, mano. Mas eu tô me esforçando aqui, cara. Tô passando aqui bem arrasante aqui, entre as árvores. Eles ficarem presos. Nem eu nem tô olhando pra trás porque a minha stamina tá acabando e eu vou acabar ficando nervoso, cara. Meu Deus. Passa pro outro lado da montanha. Eu vou pousar rapidão, esvaziei o inventário. Jogo o ovo fora. Já pensou, mano? Você é um rabo, mano. Você é louco. Nem brinca, fi. Olha, cheio de bicho aqui, mano. Vou parar aqui no cantinho aqui. Vou jogar aqui fora. Ah, agora eu quero vir me pegar. Vem. Cadê? Ah, já consegui. Nossa, cara. Nossa, eu tô muito bom mesmo de fuga de dragão. Você é louco. Que, pô, de GPX, né, moleque? Isso é louco. Pô, nem precisa ter jogado material fora. Eu joguei um monte de coisa fora. Enfim, né? Mas, galera, tá aí no inventário aqui, ó. Conseguimos o ovo que eu queria, mano. Da hora. Qual que é o level da criança? O trio completo, né? A gente tem agora um de fogo, um elétrico e o de poison. Caramba, que da hora, mano. Tomara que ele não suma, né? Era pra ter dois já, mano. Ia ser o quarto dragão, cara. O outro chegou a crescer e desapareceu. Eu não, pô, não consigo acreditar que ele tenha morrido de fome, velho. Sei lá. Vai aqui, né? Bora voltar pra casa aqui. Já chegou na base ou tá vindo ainda? Não, já tô aqui, já. Tô aqui em cima voando. Ah, tô chegando aí também. Caraca, mano. Pô, quando eu olhei pra trás, eu vi o dragão de poison se aproximando e deu uma baforejada. Eu sei o que tá acontecendo, mano. Aí que eu reparei que a águia tava lenta, velho. Ô, louco. Pô, já vou colocar ele aqui já, mano. E startar aqui ou não? Não, startar agora não, velho. Vamos tentar pegar mais lá. A gente já joga tudo essa bosta. Então, beleza, então. Tentar fazer o que a gente queria fazer da outra vez, lá pegar uns dois, três? Ah, pode ser, né? Se a gente conseguir. Colocar aqui. 14 horas. Ah, não. 14 horas, não. Ué. Meu Deus, isso aqui é o quê? 14 dias isso daqui? Sei lá, mano. Não tô vendo. Ué. Ah, olha, mano. Coloquei no Preserve in Bean aquela geladeira lá. Tá ligado? Aquela geladeira, como se diz, é? Primitiva lá e tal. Aumentou pra 14 dias, mano. Caraca. É. Ali, tá ali, ó. 14, 2.00, 59. Ah, mas não adianta nada, né, velho? Quando você tira o bagulho, o bagulho fica zoado. É, mas a gente tem tempo. Dá pra gente ir lá pegar outros ovos. Level 92, vai ser o nosso dragão mais forte, mano. Ih, eu nem vi isso. Level 92, né? Você acha que não vale a pena marcar um 10 aqui, não? Pra depois ir pra lá? Puta que pariu. Como é que tira essa porra desse chat da tela aqui? Caralho. Acho que você vai ter que sair do jogo, mano. Eu vou até fazer o seguinte. Tem pausa na gravação aqui? Vou sair do jogo e volto. Pra ver se o jogo me esquece. Não, vai aqui. Não, vai aqui. Já pensou? É porque eu acho que se a gente voltar lá, a gente vai ficar enchendo o saco, mano. Bem, galera. Nós resolvemos aqui e vamos colocar o ovo pra chocar. Porque como a gente não tem nenhum de poison, né? Então a gente não vai lá catar mais ovos agora. Então eu já vou botar esse aqui pra chocar. Pra gente ver esse cara aqui junto com os irmãos deles. Nossa, é diferentão, mano. Caraca. Parece que é menor, cara. Depois tu vem aqui se não parece que é menor. Bem, pôr outro dragão que a gente incubou aqui. Tive que arrancar a porta pra ele passar. E o miserável sumiu, cara. Que louco. Eu tinha deixado ele bem aqui, ó. Do lado desse aqui, ó. Você não tomou conta do teu irmão, né, cara? A tua irmã, na realidade, era uma dragoa. Era um dragão fêmea. Bem, enquanto ele vai chocando ali... Deixa eu fazer uma parada aqui. Pousa aí, meu filho. Vou pegar um item aqui. Acho que ele tá aqui. Isso aqui. Oil pump. Eu achei um local pra usar isso. Bora ver. Não lembro onde foi. Foi por essa pedreira aqui. Vou dar um passeio de dragão. Deixa eu ver se eu acho. Vou achar um oil vine. Oil vine. Então... Achei um acho. Embaixo ali. Caramba, que lugar bizarro. Ih, ali um T-rex ali, ó. Vamos fazer um... Ah, não, peraí. Eu quero ver o T-rex. Quero matar o T-rex. Vamos ver, então. Onde você tá? É... Tu na torre verde, cara. Sentido... Em vez de você ir lá pros dragões, você vem pro outro lado. Já cheguei. Cadê? Aí, bom... Você tá lá embaixo na água? Não, não. Cadê você, meu filho? Ué, tô aqui em cima. Não tô te vendo. Vem até mim, que eu te levo lá. Ah, não tô te vendo. Oxi. Oxi. Ué, eu tô na torre verde, mano. Não, não, não. Você vem no... Você vem no sentido contrário? Ah, tá. Não, não, não. Agora você tá na torre verde. Tá, beleza, beleza. Eu vou tentar aí te achar. Calma aí. Não, eu tô embaixo da torre verde, mano. Tá embaixo? Ué, como é que eu não tô te vendo? Ah, não. Eu vou te ver. Você tá no lago? Ah, eu tô te vendo. Aí eu aqui, ó. Atrás de você aqui, ó. Ah, e aí? Vambora. Pegue aí. Só que vai devagar, porque aqui é... Aqui é a parada normal, pô. Ele tá bem aqui, ó. Ah, antes disso aqui, ó. Ah, não, nem aqui, não. É mais aqui pra frente. Mas eu vi que tem um outro veio... Outra veia de óleo aqui. Depois você me mostra lá como é que tá a parada do óleo. Quero ver lá. Aham. É, ele tá por aqui, ó. É ele aqui, ó. Deixa eu ver se ele ataca, peraí. Ah, você quer ver se ele ataca o dragão? Deve atacar, mano. Aí, ó. Tá atacando, mano. Caralho, ele é o único bicho que ataca, velho. Ele dá muito dano? Ah, deu não, cara. Aquele bicho de onde deu mais. Vai matar ele, não? Tô. Tô. Doido pra dar um fogare... Dá aí, dá aí. Eu quero ver. Deu pra mandar uma baforejada na cara dele, ó. Vem cá, ó. O cara fez isso voando. Fica mais bonito ainda. Vem, Maria. Vem aqui. Caramba, foi combado, mano. Nossa, já morreu. Ah, logo eu passo também. Deixa eu... Pega a pata dele, hein. Deixa eu dar uma bocanhada aí com isso de carne. Calma aí, calma aí, mano. Deixa eu pegar a parada primeiro. Uma bocanhada, você vai acabar com tudo. Tá, é pra pegar. É, delícia. Nossa, mano. 470 carnes, hein, filhão. Olha um carne ali, calacarai. Coitado do carne, hein. Qual é a carne? Já foi alguma coisa na tua vida, hein. Não é mais nada agora. Ai, caralho. No outro servidor, tu tirava onda aqui, filho. Caramba. Onde que é a parada do óleo lá de que você fez? Aqui, eu vou colocar uma aqui, ó. Vou só matar esse carne, senão ele vai encher o saco aqui. Incrivelmente, eu errei dois golpes de... Nossa, agora morreu pra fogo. Caralho, esse escovo é muito lindo, velho. Tem que ser esses... Tem que ser essas paradas aqui, ó. Caralho, olha isso, mano. Meu bicho tá comendo horrores, viado. Tá que pariu, mano. Ah, eu vou ter que dar... Eu vou dar comida pro meu também, que eu acho que ele não come... Aqui, ó. Pega aqui, ó, no carno. Nossa, que da hora. Ah, é maneiro. Ele é um... Um inventário. Aí você chega... Um reservatório, né? Chega aí e só pega o óleo, mano. Ele fica aí produzindo infinitamente aí. Da hora. Da hora, mano. Agora você dá licença pra mim comer, por favor. Fica à vontade, cara. Estou indo pra casa. Estou indo para o meu meio de residência. Pronto. É, eu vou lá também pra olhar o... Os ovos. Falta bastante ainda, mas... Nossa, eu... Hoje vim tão rápido, cara. Meu Deus. Já chegou, né? Já cheguei, cara. Caramba. Não, mas esse aqui tá... Esse aqui tá da hora, mano. Assim que tem que ser, pô. Olha aí. Olha o voo panorâmico. Aumentar a vida da criança aqui, que... Mano, o pior é que eu tomei mais dano dos pulos que eu dava do que pro T-rex, bosta. Coitado, né, velho? T-rex deve se sentir um bosta nesse servidor aqui, velho. Coitado. Não sei nem pra que que tem, né, cara? Acho que os caras colocaram ele meio como... Deve se sentir mais isolado, coitado. Porra, ninguém brinca comigo. Eu acho que o pessoal colocou meio como, sei lá, como respeito e tal. Mas, coitado. Que ele é um bostão. Então, vamos ver como é que tá aqui. Ixi, chegou ali na metade ainda. Vai demorar. Bem, galera. Eu encontrei ali outro... Maquinário ali de pegar óleo. Vamos ver se a gente acha mais alguma veia lá de óleo pra gente colocar. Agora, será que esse troço tem validade, mano? Deve ter não, né? Ah, tem uma aqui pertinho de casa aqui, ó. Vamos aqui. Não, mas não faz muito sentido o que é. O que é que teria? Não, mas não faz muito sentido o que é que teria. E aí, galera. O dragão nasceu aqui, ó. Tá aí. Nosso primeiro dragão de Poison. Pô, combina do pai, né? Combina com o pai. Fazer uma... Ó, ele é da cor do pai ao olho. Igualzinho do... Que essa bunda da frente da parada, maluco? Eu tô na jura. Galera, olha a abelha do pai. Cadê o... Aí. Mano. Mano. E eu sou verde igualzinho ele, cara. Nice, velho. Eu quero um dragão de Poison só pra mim, mano. E ele tem a cara mais larga, tá ligado? Ele abre e cospe um... Um veneno na cara das pessoas. Caramba, ele é bem bonito, mano. Caraca. Realmente, o de Poison e o de Fogo são mais bonitos do que o... Do que o de... O elétrico, eu achei. Jó aqui. Beleza, já fiz umas fotos aqui da hora. Ele não vai te seguir agora não, cara, eu acho. Só quando a gente tiver um pouco maior. Só quando ele é juvenil que ele segue. Tchau, tchau. Tchau, tchau.